Segurança! Só se for com os cintos de segurança do mundo carimal! Protegendo as crianças em todas as brincadeiras! Veja como andar de bicicleta ficou muito mais seguro! É prático e fácil de usar! Segura mesmo! Ela nem caiu da bicicleta! E com esquenta! Com esquenta é segurança total! Olha lá! Levou um tombinho e ainda continua sorridente! É isso que é segura, tá? Pô, trash! Até nas brincadeiras mais simples! É incrível! Nossa! Eu juro! Eu tô sem palavras! Estre... Léo! Com os carrinhos do alemã não é diferente! A ciença continua brincando sem a necessidade de parar! E por último! Chego nessa máxima! Dos brinquedos mais perigosos da terra! Os balanços na pedra! Simplesmente maravilhoso! Simplesmente maravilhoso! Tchau! Chorando se foi! Quem um dia só me fez chorar! Pega o cinto! Enrolar no meu c... Cai de baixo e começa a ralar! Pega o c... Que dia! Pega o cinto! Tchau! Tchau!